Salve, salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês que saiu Mo Legend Evolution, né? Nessa manhã aí, na verdade, nessa madrugada do dia 29 de agosto, é isso mesmo. Prometeram e cumpriram. Lançaram o Mo Legend Evo com algumas funcionalidades novas e eu vou mostrar pra vocês todas essas funcionalidades pra vocês virem já jogar com a gente aqui e aproveitar que o jogo sempre foi sensacional. Porém, né? Nunca teve uma boa administração. Não que a Valof seja a melhor, né? Até porque ela já faliu o jogo duas vezes. Mas agora, relançando com esse novo sistema de automatização, talvez seja o que precisava na geração atual pra fazer com que os jogadores fiquem mais fiéis a essa versão. E essa versão pode ser a porta principal agora pra WeMade lançar a versão NFT. A gente pode ver que nessa versão aqui ainda não tem o NFT. Eu não consegui encontrar, a não ser que apareça milagrosamente o NFT aqui depois. Mas essa versão aqui da Evolution é a porta de entrada pra você poder jogar ela em NFT depois. Isso aqui é muito bacana. Então vamos lá, vamos começar aqui com as funcionalidades dessa nova versão aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Já quero parabenizar aí a Valof por ter continuado o segmento e nunca ter abandonado esse jogo. Porque esse jogo, mano, sempre foi sensacional. A gente sabe que ele perdeu o público por inúmeras coisas que aconteceram. A instabilidade em servidores. Algumas mecânicas que já estavam meio que ultrapassadas ali. E o fato deles terem trago agora uma nova mecânica, que é o sistema de automatização, talentos e outras coisas mais dentro do jogo. Vai fazer com que os jogadores vejam esse jogo de outra forma. Então vamos lá. Quero pedir a colaboração de vocês aí pra deixar o like nesse vídeo. E se você é novo, tá chegando agora pela primeira vez, se inscreva e ativa o sininho. Tem uma playlist completa já de Bull Legend pra você aprender a jogar esse jogo. E quero convidar vocês já agora que estão assistindo esse vídeo pra assistir a minha live na twitch.tv. barra Yakogames Live. Pois eu vou estar ao vivo assim que você terminar de assistir esse vídeo, tá? Os links pra download e o link da minha live vão estar na descrição aí desse vídeo. Vamos lá. Primeira funcionalidade é o sistema de automatização, né? Que é novo dentro do jogo. Então você apertando a tecla S, você liga um Auto Battle ali, ó. E esse Auto Battle vai se iniciar. Vocês podem ver aqui que tem a contagem de tempo em que o Auto Battle está ligado. Nesse tempo que o Auto Battle está ligado, você pode, né, setar algumas configurações de batalha. Apertando aqui, ó, no Set Auto Battle. E aqui você tem o Auto Recover, né, de HP pra usar a poção automática. Em qual porcentagem? 35. O Auto Revive, né, pra você que quiser reviver automático e também reparar os seus itens. O Auto Pick de item, né, pra pegar itens automaticamente que caírem, né, Seja normais, equipamentos, materiais ou itens em comuns ali como o Blast. Nós temos também a qualidade de itens que você pode pegar também nesse sistema do Auto Battle, né. Lendário, Anciente, Mítico e outras coisas mais. É só salvar aqui e boa. Pra desativar o Auto Battle é a mesma tecla. Então você aperta S e desaperta ali pra desativar. Nesse novo sistema de jogo a gente também tem o Talent Point, né. E esse Talent Point é de longe uma das coisas mais interessantes Porque ele libera, né, um sistema de buildagem único pra cada personagem Lembrando um pouco ali, né, um patch of exile, né, ou algum outro jogo do tipo Que tem essa árvore de talento. Essa árvore de talento aqui você consegue encontrar atributos como aumento de ataque, né. A gente consegue aqui aumento de HP. A gente tem aqui também aumento de defesa do shield, critical strike increase, 5% quando seu HP está abaixo de 50%. Mano, todos esses talentos aqui, ó, são essenciais. Isso aqui é algo mais novo. Nem todo mundo pegou. Então, Yakão vai estar trazendo pra vocês aí um vídeo depois, posteriormente, sobre a árvore de talentos aí Pra você buildar da melhor maneira o seu personagem. Lembrando que tem alguns presets aqui também, 1, 2, 3, que você pode pré-configurar. Você pode fazer um preset pra PvE, um preset pra PvP, um preset pra guerra e por aí mais. Então aqui você pode trocar aqui os presets, ó. Tá vendo? Que legal. E os presets são gratuitos, tá. E você já ganha pontos de talento desde o primeiro nível que você sobe, tá. Pra resetar, acho que paga, né. Eu não vou nem clicar aqui. Eu acredito que paga, né. A não ser que você queira resetar nos níveis mais baixos, tá bom. Então, além da árvore de talentos, a gente tem a caixa animica que a gente já tá acostumado, né. Todo mundo aí já conhece. Quem jogou até as versões mais finais do Mulegendi, né. Sem seu erro ainda, já tinha aqui o primeiro renascimento, o segundo renascimento. Tudo isso aqui, ó. São pontos de habilidade passiva, né. Decrease the final damage taken. Isso aqui é extremamente forte pra qualquer um, tá. Esse endurance. Mano, tudo que tá aqui na caixa animica é fortíssimo. Mas vale apenas salientar que você tem que upar corretamente essas habilidades aqui, ó. Pra você não ficar pra trás, tá bom. Não fique pra trás aí. Então, pra você que quer jogar o jogo em português, você vai primeiro entrar dentro do jogo. Vai apertar a letra O do seu teclado aí, né. Que é configurações. Você vai lá em configurações, né. Vai aqui na aba jogo. Vai selecionar o idioma português, né. Selecionou o idioma português. Aplica, dá ok. Reinicia aí o teu jogo e o jogo vai voltar totalmente em português. Pelo menos as missões estão em português, né. Algumas coisas do inventário também estão em português, né. Porém, as habilidades, né. Nem todas estão em português. Eu não sei por que eles não traduziram as habilidades pra português. Mas tudo bem. Depois a gente cobra isso deles, tá bom. E isso não é nem difícil deles fazerem, não. Isso eles podem fazer tranquilamente, tá. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, né. Uma caixa de iniciante. Uma caixa newbie, tá. A partir do nível 1 você já pode abrir ela. Dentro dela vai vir, né. Um item, né. Uma arma aí pra você já equipar no seu personagem mais 7. Tá. Você tem aí uma asa de dragão azul mais 7 também. Mais 7 não. Por 7 dias. Um dragons in cairn, né. Que é um custom ali. Um... Uma fantasia também. Que aumenta seus atributos também por 7 dias. Você vai ganhar um pet também, tá. E mais algumas outras coisinhas aí. Como vocês podem ver. E à medida que você for subindo de nível. Você vai ganhar um pouquinho mais também, tá. Vai ter mais coisas aqui. Você também começa com uma caixa de weapon mítica, tá. Aí pra você ver. Bateu o level 65. Você vai ganhar uma caixa de arma mítica. Você também pode utilizar uma cesta, né. De armadura nível 65 também. Que é muito bom. Então você não precisa tanto se preocupar com os itens do level 65. Você só tem que ruxar level nesse início de game. Pra você aprender um pouco mais sobre o game, tá bom. E se você tá com alguma dificuldade. Não sabe jogar Humo Legend ainda. Além de ter uma playlist aqui no canal. Eu vou estar ao vivo agora. Jogando Humo Legend e ruxando com vocês. Então se vocês quiserem aprender um pouco mais ao vivo comigo. Venha pra twitch.tv.com.br Eu vou estar ao vivo agora pra gente jogar. Ah, outra funcionalidade antes de eu fechar o vídeo aqui. É que você clicando em alto. Agora o teu personagem vai automaticamente na missão. Entendeu? Que você vai estar fazendo. Olha que interessante. Então você não precisa se preocupar mais. Porque você vai estar indo automaticamente na missão. Aí depois é só ativar o modo automático. E deixar o pau jambrar. Fechou? Vou ficando por aqui meus queridos. Então espero vocês na live. Um beijo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.